Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puderem, indiquem o canal para três pessoas, isso vai ajudar muito no nosso crescimento. Aqui no canal Relatos do Além, eu e o Cícero somos interlocutores das histórias enviadas, mas cabem a vocês decidirem se acreditam nelas ou não. Nesse episódio, o meu abraço vai para a Juliana Maju, a Suzy Anne e a Luciana Presley. Presley, obrigado por acompanharem o canal. Acompanhe mais uma história assustadora e sombria, narrada pelo mestre Cícero Augusto. Relato, meu padrinho matou um lobisomem. Olá, Cícero Augusto é anfitrião. Meu nome é Ryan, sou de Curitiba, no Paraná. O que eu vou contar aconteceu em 1993, na Vila Mercúrio. Um acontecimento incrível, que deixou marcas em minha vida. Naquela época, eu ainda era jovem e me lembro que os meus pais tinham poucos amigos. E um deles era um amigo o tanto diferente, para não dizer estranho. Ele era voado, distraído. Era como se tivesse transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade. Na época, falavam que ele gostava de andar à noite por aí. E muitas vezes chamava a minha tia para acompanhá-lo nesses passeios. Mas ela sempre recusava, pois haviam alguns boatos das pessoas da região, de animais e de pessoas sumindo. Então, ela nunca ia nesses passeios noturnos com medo, nessas histórias estranhas. Inclusive, algumas pessoas acreditavam que existia uma criatura que rondava a vila, especialmente em noite, na época de quaresma. Claro que a maioria não dava muita importância para as fofocas. Algo bem comum em cidades e vilas menores. Durante aquele período que a minha tia contou sobre essas coisas, esse homem passou a frequentar minha casa mais vezes, pois ficou preocupado que algo acontecesse e vê se estava tudo bem. Os meus pais tinham muita estima por ele. Esse rapaz sempre ajudava a minha família quando podia. Mas a minha tia dizia que era loucura ele ficar indo e vindo pela vila quase toda noite, como se fosse um jagunço. Inclusive, ele se vestia com uma camisa sempre xadrez, com manga dobrada, calça jeans e botas, e para completar, só faltava o boné. Mas como ele estava interessado nela, fazia questão de estar sempre por perto. E brincava que loucura era ela acreditar que não queria nada com ele. Porém, nessa época, minha tia era comprometida com o dono da venda que havia na cidadezinha. Um homem meio grosseirão, torrão. Lembro dele sempre bravo com tudo. Mas mesmo assim, ela sempre falava bem dele no geral. Enfim, tudo o que eu contei até aqui foi para ambientar a todos das pessoas sobre a época e algumas das pessoas envolvidas. Agora vamos ao fato. Cícero chegou numa sexta-feira, até então comum, porém ainda estávamos no período da quaresma. Na ocasião, uma das faxineiras do colégio, que eu estudava, estava de folga e foi no salão de cabeleireiro dos meus pais. Eu não me lembro direito o que aconteceu, mas a mulher, por algum motivo, se negou a pagar. A mulher arrumou confusão e simplesmente não queria pagar pelo serviço. Para evitar mais problemas, meu pai foi enérgico e a expulsou de lá. Não adiantaria seguir brigando com ela naquele momento. Depois, mais calmo, veria o que faria para resolver a situação. Mas a tal mulher ficou muito nervosa e até ameaçou os meus pais, dizendo que iria se vingar daquela humilhação e saiu. Mais ou menos uns 30 minutos depois, meu padrinho chegou e começamos a conversar. O tempo foi passando e depois de colocar o papo em dia e contar o que havia ocorrido à tarde, perceberam que já era tarde, já passava das 11h30 da noite. Nesse momento, meu padrinho se virou e falou sério com meu pai, mandando que ele fosse para o meu quarto junto com as meninas. E aí falou algo assim enigmático. Disse que naquela noite seria o fim de sua história. Meu pai ficou confuso, sem entender nada, e perguntou para ele do que ele estava falando. Mas o homem só falou que ele logo, logo saberia. Subimos em direção ao quarto, fechamos as portas, assim que nós entramos, e do nada passamos a ouvir uns sons de grunhidos, de uivos do lado de fora. Cícero, a minha mãe, a minha tia, correram para fechar janelas. Ninguém estava entendendo o que estava ocorrendo. Eu vi meu pai se sentar num canto e começar a rezar junto com elas. Me aproximei da janela por um canto e vi o meu padrinho no quintal com o cachorro dele. Ele estava fazendo uma ronda em volta da casa. Seguiu pelo quintal até o outro lado e voltou. Depois de um minuto, ele entrou novamente em casa e foi nos chamando. Ele parecia mais aliviado. Falou que tudo estava bem. Sem ouvir mais nada, nós saímos do quarto em direção à sala. Cícero, pensamos que estava tudo bem, mas estávamos totalmente errados. Assim que descemos, ouvimos rapidamente um barulho alto vindo do telhado. Era como se estivesse quebrando e caindo telhas no telhado, no piso de cima, seguido de um som de algo pesado atingindo o chão. Seja o que for, algo havia entrado em nossa casa. Eu lembro que tudo ocorreu de uma forma muito rápida. Aquela coisa surgiu do nada e me agarrou. Em seguida, a criatura tentou atacar o meu padrinho, que em uma ação rápida pegou uma faca que tinha na cintura e deu dois golpes certeiros, bem no peito daquela coisa. Nisso, o cachorro dele partiu para cima, atacando a perna do bicho. Meu padrinho seguiu tentando golpear a criatura com o facão, enquanto todos estavam sem reação. Entre gritos e uvos de dor daquela coisa, eu testemunhei uma luta violenta. Foi então que aquela coisa macabra jogou ele na parede e, em seguida, arremessou o cachorro em cima dele. Posso afirmar que aquela criatura estava sedenta de ódio. Ela se virou e foi para cima dos meus pais, grunindo, rosnando. Dava para ver nos seus olhos vermelhos a sede de sangue. Jamais vou esquecer as suas feições. Com certeza, é algo muito pior do que qualquer coisa que a maioria das pessoas vão ver nas suas vidas. Aquela criatura era algo demoníaco. Eu estava em um canto e pude ver a minha mãe e a minha tia se abraçarem, apenas esperando o pior. Meu pai, sem saber muito o que fazer, tentou entrar na frente para defendê-las, mas não adiantou muito. A besta o derrubou facilmente. Foi então que testemunhei uma cena apavorante. Cícero, assim que a besta chegou na frente delas, já abrindo a boca, eu vi a ponta da lâmina do facão do meu padrinho atravessar o seu tronco. A criatura apenas caiu com tudo no chão, bem ao lado da minha mãe e da minha tia. Estavam ali congeladas de pavor. Aquela coisa finalmente estava morta. Era o fim de uma madrugada de puro terror. Cícero passou um tempo e assim que começou a amanhecer, o meu pai e o meu padrinho pegaram os restos da fera e levaram para o quintal. Cícero, aquela coisa aos poucos foi mudando. É isso mesmo. Foi deixando de ter aquele aspecto animalesco e tendo feições humanas. Enfim, conseguiram reconhecer aquela pessoa. E todos ficaram em choque ao perceber que era o marido da faxineira na minha escola, que havia ameaçado a minha família no dia anterior. Enfim, esse é o relato. Algo que aconteceu há quase 30 anos e que marcou demais a minha família, que só sobreviveu graças à valentia de um homem de honra. E essa é apenas uma das situações estranhas que o meu padrinho vivenciou, sendo que apenas essa eu de fato estava lá. E confesso que até hoje me arrepia só de lembrar daqueles momentos de puro terror. Não há dúvidas que o que enfrentamos aquela noite só pode ser algo além da imaginação. Nós temos agora a nossa linha de moletons e camisetas do além. São vários modelos com estampas exclusivas criadas pelo canal. Esses são alguns dos modelos disponíveis para vocês. Para mais informações, acessem pelo próprio YouTube ou pelo link que está aí na tela ou na descrição do vídeo. Gostaram desse relato narrado pelo mestre Cícero Augusto? O que vocês acham dessa história? Vocês acreditam em tudo o que foi dito? Vocês acreditam que é possível que tudo isso que foi contado é real? Deixem seus comentários e não se esqueçam, cliquem em curtir, compartilhem o vídeo nas suas redes sociais e não se esqueçam, é importante que ativem o sininho e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e faz o canal crescer. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Quer ter seu relato narrado no canal? Enviem para nós pelo e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos. E aí E aí E aí E aí